E aí, sobrevivente do Velho Oeste, tudo beleza com você? Giovanni na área com mais uma gameplay de Westland. E nessa gameplay, vamos dar início a uma nova conta, a uma nova série do zero, visando facilitar o game para os iniciantes, compartilhando dicas e estratégias úteis e até mesmo partilhando um pouquinho do conhecimento e da experiência adquirida ao longo desses anos jogando Westland. Já chega deixando esse like e pinta esse dedinho que ajuda demais, faz toda a diferença. Bia o like e comentário como perfeito para ajudar no engajamento das gameplays aqui do canal. Conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Seja mais que bem-vindo, bem-vinda. Westland, game de sobrevivência, com tema voltado para o Velho Oeste americano. Game bem desafiador, não é easy não, viu? O link para download vai ficar aí na descrição. Nosso primeiro contato com o game é essa tela de personalização, onde você vai escolher aí se seu personagem vai ser masculino ou feminino. Tem uns dadinhos para jogar ali um meio aleatório, mas tem tipo de rosto, cabelo, barba, cor de pele, cor de cabelo e nome. Clica nessa canetinha aqui, depois nessa parte mais escura e você vai ter a possibilidade de estar mudando o nome do teu personagem. Aqui a gente não vai cancelar porque não vamos mudar. O mais importante aí no nome do nosso personagem é a sigla F2P, free to play. Ou seja, nós não vamos gastar nada financeiramente falando para realizar o upgrade dessa conta, para desenvolver ela, tá? Vai tudo no 0800, no free to play. Antes da gente apertar em confirmar e iniciar a nossa aventura, queria deixar três dicas muito importantes para quem vai iniciar em Westland. Tem em mente que o game é muito mais evolução do que sobrevivência e que a todo momento você vai precisar ser um player seletor e não um acumulador. E também um player totalmente adaptável, mente aberta a várias mudanças que ocorrem no game, seja de fauna, seja de flora ou até mesmo de mecânica. Às vezes é preciso se reinventar em Westland e traçar novas estratégias. A programadora Helio Games de quando e quando dá uma sacudida aí, mexe um pouquinho nessas situações que eu falei. Então, se você for focado mais na evolução, se for um player seletor e mente aberta para mudanças repetidas, você vai se dar muito bem, sua adaptação aí ao Westland vai ser um pouco mais tranquila. De tudo isso, vamos apertar em confirmar. Uma pequena cidade do Vale Oeste tem uma vida pacata e tranquila, mas as coisas mudaram quando bandidos aparecem logo ao amanhecer. Eita, tá ali nosso personagem tirando uma pestana, uma soneca e a bala comendo lá fora. Vai, xerife, derruba tudinho. Encontrou o rancho da mole, bar meio rendido e a gente tá ali de bola tirando. Eita, isso é jeito de acordar, homem. A sinfonia de balas, né? Então, aqui é o início do nosso tutorial. Não vale a pena pular, vai perder algumas moedas. É uma arma e uma roupinha ali, um conjunto, uma armadura. Então, não vamos pular. Configurações, tá? Já vamos jogar um Ultra aqui, um 60 FPS. Lembre de conectar seu save a Play Games, tá? É lá onde é salvo o nosso progresso. A nível de informação, tá? Para nos casos de extrema necessidade, Ao lado do nome Configurações, tem uma engrenagem. Se você der 10 cliques nessa engrenagem, Vai aparecer essa mensagem na tela aí. É o jeito que se reseta o jogo, tá bom? Lógico que a gente vai apertar em não. Vamos seguir nosso tutorial aqui. Vamos se mover, pede para interagir com a Cora. Ela diz que tem bandidos aí atacando a cidade. E que a gente tem que meter o pé, rapaz. Por falar em meter o pé, mais uma animação. O cara está metendo o pé na porta ali. Vamos ter o nosso primeiro duelo. A nossa primeira trocação, tá? O cara diz que não precisa de testemunha. E aqui é faca versus suco. Direita, esquerda, deita. Deitou, gente. Vamos interagir novamente aí. Ela manda a gente se vestir. Vai aparecer mais bandidos. Vamos interagir com armário. Existem várias maneiras de interagir, tá, gente? Pegar tudo, dar dois toquinhos, arrastar. E fica a teu critério. Abri o inventário. A mesma situação aqui. Vou preferir dar dois toques. Porém, não vou utilizar essa arma, tá? Ela de 54 tiros ainda tem 10. Não quero gastar aqui no tutorial. E a armadura aí tem 50 de durabilidade. Vai ser muito útil. Cada golpe que a gente levar vai diminuir essa durabilidade. Então, não quero utilizar um tutorial. O nosso personagem não vai morrer, né? Por falar em morte, em Westland é um pouquinho diferente dos outros games desse estilo. Quando a gente morre em Westland, a gente não perde tudo, tá? E renascemos lá no nosso rancho. Perdendo durabilidade, gente. Os itens a gente volta, né? Os itens que a gente tá farmando. Mas durabilidade de arma, armadura, ferramenta e mochila é perdido quando se morre. Além de 10% do XP que você tava farmando no atual nível que você estiver, tá? Não perde o nível, mas perde 10% do XP que você tava farmando pra passar pro próximo nível. Fora a durabilidade desses outros recursos. Vamos pra trocação aqui. Como eu falei, né? A gente não vai morrer. O máximo que vai acontecer é a nossa HP ser reduzida a 1. Mas é bem divertido esse tutorial. Ensina as coisas básicas do game. Beleza, beleza, beleza. Próximo. Aqui é só a prova de balas. Ó, tem mais um aqui. Ó, ficou um círculo e um x no minimapa. E o próprio game ensina também a interagir. Mais uma arma aqui. Então, já sabe, sempre atenta ali o minimapa. Ficou um xizinho e um ciclo próximo da onde você esteja, do inimigo ou do animal que você matou. Você já sabe que é um droga pra ser recolhido, tá? Você atira bem. Foi no soco, xerife. Fica com essa. Temos sorte de ter você. Não se preocupe com possíveis problemas. A gente vai estar amparado pela lei da legítima defesa. E foi sim, foi sim. Os outros bandidos fugiram. Ele larga um chit. Vamos tentar pegar eles. Mas acho difícil. Concluímos aqui, né? Ajudamos aí no ataque a Silverton. Silverton é o nome da nossa cidade. E ganhamos algumas moedinhas de prata aqui. Só nessa primeira, digamos assim, vez na cidade, no início do tutorial, que a cidade vai estar cheia de bloqueio e a gente não vai explorar muito, tá? Para os parâmetros do nosso game, nossa cidade é gigantesca e tem muitas oportunidades, digamos assim. Desalhe lá, doscila, vai para o rancho. Vamos embora. Ó, vai até o local, nosso rancho. Tela principal do gaming. Falar um pouquinho aqui sobre essa tela, tá? Configurações lá do direito alto a gente já falou, já bateu um papo. Essa carinha aqui. A primeira vez que a gente lê essa mensagem assusta um pouco. Mas tem uma importância fundamental no game, tá? É a raiva dos bandidos. É um dos eventos que a gente pode estar participando. A gente vai batendo o bandido pelas localidades, né? Farmando e tudo mais, fazendo missões. Aí, enche essa carinha aqui. Quando ela chega ao máximo, a gente sofre um ataque desses bandidos. E a gente tem a possibilidade de defender o nosso rancho. Defendendo o nosso rancho, temos a oportunidade aí de, ao matar todos eles, dropar um mapa de um saque muito importante, muito bacana, porque nele tem chance de peças para o cavalo, como também peças para carroça. Sim, temos um cavalo, temos um pangaré e temos a extensão dele, que é uma carroça. Então, a raiva dos bandidos tem um papel fundamental nisso daí. Não tenha medo, se equipe bem. Sempre que os bandidos aparecerem, passe e chumbo neles. Lá do direito alto, né? Pepitas de ouro. O ouro, ele pode ser trocado na cidade, como ele também pode ser obtido nos quadros de competições. E extraído na mina, tá? A gente não tem um multiplayer, mas temos uma espécie de cooperativo que você desbloqueia aí, ao longo da tua jornada no modo história, aonde você pode criar ou integrar uma aliança. Lá você vai ajudar a construir alguns edifícios e minerar ouro, tá? E essas alianças podem se atacar também em duelos, competições, por mais ouro também. Moeda de prata, a principal moeda do jogo, tá? Ela pode ser obtida assistindo vídeo, fazendo missões, tutoriais e também nas provações. Algo que a gente vai ver mais à frente. Sem de energia, beleza? Aqui, para se familiarizar, né? Nosso acesso rápido da mochila. Tem ali também alguns outros acessos integrados. Aqui, crafts, gente. O jogo tem menu inteligente, tá? Ele sabe que em algum baú eu tenho madeira e pedra e já me dá a possibilidade de fazer machados e picareta. Essa mecânica integrada de West Lightning Top. Ligadura simples, né? O curativo simples. Esses seis primeiros crafts podem ser feitos em qualquer localidade. Os demais vamos precisar de bancada. Então, no início, a gente não vai ter nem uma mochilinha por enquanto, porque vamos precisar aí fazer a bancada de ferramentas no nível 1 para poder craftar a mochila, tá? Ter a loja, muita oportunidade grátis, muita oportunidade paga. Porém, a gente é free to play, né? Não vamos estar comprando nada. Mas, com relação aos gratuitos, o mais importante aqui, gente, é esses tubos, tá? O que é que tem esse tubo comum? Projetos, gente. Como eu falei lá no início, o Westlander é muito mais voltado para a evolução. A gente aqui aprimora o nosso conhecimento de armas, armaduras e mochilas através desses projetos. Tem três tipos de projetos. O que é que é esse, mano? E aí, ó, como mostra nessa caixa do engenheiro aí, temos comum, incomum e raro. No comum tem chance de vir incomum e no incomum tem chance de vir raro, tá bom? Então, os projetos têm uma importância muito grande em Westlander. Conforme você vai encontrando projetos repetidos, vai aprimorando o item e você vai liberando ele para ser craftado na bancada, desde que você já tenha esse nível na bancada, tá? As bancadas também têm níveis. Mais à frente, a gente vai aprofundando mais. Chat, ou chat, cada um vai dizer de um jeito aí, né? É, a princípio você vai poder olhar, mas não vai poder estar interagindo. Precisa construir um pombal e é feito no rancho, o pombal. Quando você constrói o pombal no teu rancho, você tem a possibilidade de ver os negócios ofertados do comerciante de ouro na cidade, interagir no chat ou no chat e também ver as ofertas do comerciante do mapa, outro evento muito importante. Dito tudo isso, vamos embora aqui entrar no nosso rancho e ver, rapaz, como prossegue esse danado, esse tutorial, hein? Ó, eita, o rango, ai, 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 mole. Cruzes, canhoto, ó, ela me chama de canhoto, foi tudo queimado, tô vendo, minha filha. As más notícias, perdemos o almoço, as boas, ainda temos um rancho. Ainda bem que essa cozinha é externa, né? Fogueirinha ali, ai, ai, ai. Perdemos o rango, mole. Credo, deixa eu ver, isso é sangue? É teu? Ah, tal qual o meu sonho. Ei, não te rias, foi um sonho profético, tal como os outros. É melhor tirar algumas ligadoras da caixa, sabia que iam dar um jeito. Ligadoras curativos simples, gente, tá? Curativos, né? Da caixa, caixa é baú. Vamos aceitar aqui. Ó, tudo bem. Encaminhado, gente. Aqui tá as nossas legadoras, o curativo simples, aí. Ah, rapaz, já tem um pimenteiro velho de guerra aqui, ó. O pimenteiro é uma arma de fogo, gente. É de nível 2, né? Grau 2 ali, que pode ser feito na bancada de armas, na oficina de armas, no nível 2. A gente constrói o nível 1 da bancada de armas, faz o upgrade pra nível 2. Se a gente já tiver aí o projeto do pimenteiro, pode ser encontrado naquela mecânica que eu falei pra vocês de abertura de projetos. Ele é um projeto comum. A gente consegue fabricar o danado do pimenteiro, rapaz. Deixa eu jogar essas coisinhas pra cá, que a gente não vai utilizar agora. Vambora, vambora seguir aqui o que a Moli quer. Muito melhor. Fizeste confusão com o Rick no salão outra vez? Não, Moli. Ó, tava no coxilo, tirando a pestana e foi bala pra todo lado. Não vamos entrar muito em detalhe. Também estive numa briga e mais confusões no rancho. E parece que eu ganhei. Uma coisa em falta é colocar uma placa que diz rancho. Que rancho. Não é perfeita a tradução não, tá gente? Ó, mas aqui monta o machado, corte duas árvores, delimita o terreno e alegra a Moli. Vambora, ó. Já pede pra gente abrir o craft, fazer um machadinho. Cortar duas árvores, não vou cortar. Deixa eu ver. Deve ter pra aqui e pra trás, gente. Tem sim. Não quero cortar ali. Opa! Subimos de nível. Isso é muito importante em Westland, tá? A cada nível que a gente passa, a gente recebe um ponto pra ser atribuído a quatro atributos. E todo iniciante que se preze vai estar adicionando os seus pontos em espíritos. Por quê? Ter pontos de espíritos permite não ser atacado por animais, né? Desde que você tenha pontos suficientes pra eles. E ainda te permite domar um animal pra te ajudar a matar os outros animais e até mesmo matar os inimigos. Então, pontos de espíritos nesse início é muito importante. Vai facilitar demais suas viagens, seus farms e etc. Ó, tá pedindo ali pra abrir o menu construção, né? É pra delimitar o terreno, coisa assim. Ah, rapaz! É o ponto de renascimento. Muito importante essa construção, tá, gente? Vamos botar aqui dentro de casa. Ao entrar no início no teu rancho, ao invés de você entrar no mapa, na pontinha dele e sair correndo, andando, você já nasce do lado desse ponto de renascimento. Então, tem uma importância muito grande. Tá bem completão o tutorial, tá? Uhra! Agora o rancho é oficialmente nosso. Ainda melhor do que no meu sonho. Encontrei um livro ao limpar, Guia do Rancho. Mesmo bem, não interessa. Parece que o antigo dono não usou de todo, pelo menos de propósito. Aqui estão um monte de dicas úteis para rancheiros. Toma aqui, aguenta bem isto. E apesar da senha, rapaz, eita! Já consigo prever que vamos viver no melhor rancho em Westland. Concluímos mais uma questzinha aqui. Vamos embora aqui, fechar. Ok. Dá uma vista de olhos. Vou dar uma volta para recolher algumas ervas medicinais. Gastei o resto nas tuas ligaduras. Estou de volta em duas horas. Beleza, mole. Anda lá. Não fique triste, não vou me perder. É melhor melhorar o nosso rancho. Abra aqui a lista de tarefas. Ah, rapaz, que bacana! Tá no guia do rancho, ó. O guia do rancho está no terceiro separador da página. Completa todas as tarefas da sessão. E você receberá recompensas para cada sessão. Que sensacional, gente! Beleza! Se conseguir completar em dez dias, receba uma espingarda única. Oh, rapaz! Temos dez sessões para completar aí e receber alguns itens, alguns recursos. Tem ali projetos incomuns, os tubos, né? Projetos incomuns, projetos raros, arma, uma arma de corpo a corpo. Ali tem também um mariette, tem um armadurazinho. Tem essa arma aqui, ó, rara. Grau dois. Resolve qualquer problema. Carabina do herói sinônimo com 270 de dano. Não existe dano real em Westland, tá, gente? As armaduras, tanto nossas como dos nossos inimigos, elas, digamos assim, absorvem um pouco do impacto. Não existe dano real, não. Vamos embora aqui. Será? Ele disse para fazer, coletar tudo. Já disse ali para coletar tudo. Beleza, vamos fechar aqui. Ah, abre o menu de criação. Fazer uma picareta. Vamos clicar aqui na picareta. Beleza. Tem mais o que para fazer aqui? Obtém 10 troncos, 5 pedras e uma caixa pequena. Caixa pequena deve ser o baú. Vamos lá. Tronco e pedra. Vamos coletando aqui os troncos. Opa! Mais um nível. Não pretendo, por enquanto, dar fim a tudo que está aqui de recurso, não, tá, gente? Eu ainda não sei se eu vou deixar alguma paisagem, né? Um paisagismo, digamos assim. Não sei, não sei. O que eu posso fazer de diferente aqui? Nessa conta. Porém, temos alguns recursos no chão. Vamos coletando ali, né? Tem 5 pedras, né? Já está pedindo para abrir o menu de construção. Ó, 5 pedras. Beleza. Vamos pegar tudo que está aqui pelo chão. Calma aí. Calma aí. Abre o gesto danado desse menu. Tenha paciência. Deixa eu adiantar aqui as madeirinhas que tiver pelo chão. Para construir as coisas que vocês estão me pedindo aí. Bem didático. Sensacional, gente. O tutorial. Até agora, bem encantador. A maioria das dicas e das estratégias que eu tinha que criar, passar. Tá o pangaré ali. Depois nós falamos sobre o pangaré. Eles resumiram aí. Está bem didático. E o melhor de tudo. Com a possibilidade de ganhar itens, né? Fazendo essas exceções. Aqui, caixa pequena. Já vamos fazer uma jogar para ler. Já vamos fazer uma outra. Bota ali. Já bota logo duas. Pronto. Beleza, beleza, beleza. Caixa pequena realizada. Concluímos. Aí eu creio que a gente recebe ali. Isso. São armas de corpo a corpo, né? Agachado. A porrada é em dobro, tá, gente? Toda arma de corpo a corpo. Modo stealth. Furtivo. Cada um vai chamar de um jeito. O porradão é dobrado. Seção 2. Olha. É isso mesmo. Primeiras bancadas de trabalho. Constrói uma mesa de carpintaria. Constrói um depósito de madeira. Produz cinco tabas. Aí aqui, relacionado à pedra. Top demais, gente. Opa! A nossa amiga aqui apareceu por aqui, Henrique. E aí, Henrique. Beleza? Melhor amigo. Uau, amigo. Parece que estão bem estabelecidos aqui. Tal como eu quando ajudei a calmar a senhora Duran depois do tiroteio. De qualquer maneira, as coisas na vila, a cidade, né? Já estão bem. Tudo voltou ao normal. Mas a caminho daqui, penso ter ouvido tiros em outra vez. Muito perto do teu rancho. Parece ser um assalto à carruagem. Olha. O assalto à carruagem. A carruagem quebrada, gente. Virou parte do modo história. Que bacana. Agora garantindo todo mundo participar e tudo mais. Sensacional, rapaz. Talvez sejam os meus, não. Talvez sejam os mesmos bandidos. É preciso descobrir. Deixe o necessário no rancho. Viajemos leves. E não esqueça de trazer uma arma. Então vamos aqui. Bora. Vamos rastrear. Assalto à carruagem. Nossa, que bacana, gente. Integraram. Aí essa situação. Como eu estava falando aqui. Em modo furtivo vai dar 170 e pouco. Porque agachado dá o porradão. Então o primeiro golpe nos inimigos com esse martelo aí vai render bastante. Vamos pegar um primeteiro aqui só para a gente cumprir ali o pré-requisito que o Rick quer. Porque não vai ter inimigo lá, gente. Dificilmente, tá? Dificilmente vai ter inimigo lá. E vamos aqui colocar mais uns pontinhos em espírito. E bora ver qual é dessa carruagem aí, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui não tem mais espaço. Aqui tem. Vamos tirar a arma. Seria impossível ter inimigo. Já que é um evento para iniciante. É só mais um decorrer de história. Depois a gente explora mais coisas por aqui, tá, gente? Esse evento tem tempo e é muito importante. Outra coisa muito importante no game é o nosso calendário de recompensas, tá? Ele tem 30 dias até reiniciar e temos 28 prêmios para serem recolhidos. Ou seja, você não pode falhar no login mais do que dois dias. Se você falar, falhar, perdão, gente. O que é que é isso? É ansiedade ali com relação ao evento da carruagem. Ai, ai, ai. Porque já apareceu ali a zoadinha de fundo. Deve estar contando o tempo já. Mas a informação precisa ser passada. O calendário tem 30 dias e 28 prêmios. Você só pode falhar dois se você falhar mais. De repente você está ali próximo de ganhar esse projeto raro. O tubo raro que é muito importante. Ou até mesmo o VIP que já já eu falo sobre ele. Quando você cola nesse dia aí o calendário reseta. Se você falhar mais do que dois dias, tá bom? Então, não se assuste. Se o seu calendário do nada resetar foi possivelmente você que passou alguns dias sem logar direitinho no game. Primeiro dia de cada semana sempre vamos ter moedas. E no sétimo dia de cada semana sempre vamos ter aí o VIP. O VIP você ganha XP em dobro. Você ganha uma missão extra para estar fazendo nesse dia. E também a velocidade de farm no automático dobro fora 50 moedas. Tem alguns benefícios bacanas. Ele também aumenta um pouquinho as chances de conseguir incomum no comum. E raro no incomum, tá? Vamos pegar nossas moedinhas aqui. Eita, não disse? Tem 15 minutos, gente. Olha só, gente. Eu vou colocar o nosso personagem na localidade para travar esse tempo. Opa, rapaz. Quero não. Aqui é free to play, rapaz. Vou deixar o nosso personagem em cima da carruagem porque trava o tempo do evento. Ou seja, parou aquela contagem, tá? Para essa primeira gameplay, né? A gente vai ficando por aqui. Eu conto muito com o apoio de cada um de vocês. É muito importante. Vocês apoiem a série. Vai ajudar demais. Além de incentivar a gente a seguir adiante. Dar um rumo bacana a ela, tá? Então, deixa esse like. Pinta esse dedinho. Comenta, compartilha. Seu feedback é muito importante. E se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve porque só aqui vai encontrar diversos conteúdos de Westland. Queria fazer o convite para que você possa se tornar membro e ajudar ainda mais o nosso canal. Então, clica aí no Seja Membro. Dá uma olhadinha nos benefícios exclusivos. E se topar se tornar membro, seja mais que bem-vindo ou bem-vinda. Queria agradecer o carinho e o apoio de vocês. Obrigado por tudo. Valeu. E até a próxima. E até a próxima.